Meu nome é Paulo, eu tenho 22 anos, atualmente estou cursando administração na USP e estou fazendo um intercâmbio agora na Europa. O que eu espero para o Smart nos próximos 20 anos é que nós tenhamos muito mais bolsistas do que a gente tem agora, que o Smart possa formar diversos alunos no ensino superior e mesmo formar muito mais liderança do país e que o Brasil seja um país mais igual no futuro e que o Smart seja parte dessa mudança.